Todos nós temos nosso valor e isso nos torna únicos. Só quero mesmo que a gente se ame mesmo um ao outro, sabe? Porque o mundo já tem pregas demais pra gente se preocupar. Acho que muitas vezes falta o nosso coração um pouquinho aquela gotinha, sabe? Daquela coisinha que a gente chama de amor, pra poder mudar um pouco esse mundo aí. E aí que a cada vez mais calagem. Música 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 Música